Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você não tá inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo pra que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E se você quiser receber conteúdos como esse, de forma antecipada, é muito simples. É só você ir lá no meu Apoia-se, onde você consegue me ajudar financeiramente a continuar criando conteúdos e garante conteúdos de forma antecipada. Bom, gente, esse vídeo de hoje é pra falar desse Guarulhos Rhinos, que começou com o pé na porta da SPFL. Três jogos, três vitórias, três vitórias extremamente dominantes que a equipe conseguiu ter. Primeiro contra o Índias, depois contra o Celotes, no último final de semana contra o São Bernardo Avengers. E eu tenho essa sensação, desde o jogo um, que principalmente esse ataque da equipe de Guarulhos, ele veio pra provar um ponto. O ataque no ano passado que foi problemático, o Catulo teve um ano muito abaixo, o ataque como um todo não performava, a linha ofensiva foi a pior que a equipe teve em muitos anos, tirando momentos de alguns jogadores do ataque, do corpo de recebedores, o time não tinha o mesmo fluxo que teve nas últimas temporadas e dependeu muito da sua defesa pra que chegasse onde chegou no Brasileirão e mesmo assim, né, nos jogos que a equipe teve que trocar pontos ou que o ataque precisou fazer um pouco mais, a equipe não conseguiu. Então eu acho que existe uma questão de orgulho também pra esse time, pra esse ataque, performar dessa forma. A gente teve a volta aí de vários caras veteranos pra essa linha ofensiva, a gente teve a junção com o Academy, então mais peças agora com o elenco principal, né, Caravita, Valoto, né, o Ayres que também já ficou nesse sobe e desce, agora fica de vez, né, o Geraldine que também é um cara novo pra esse ataque e entra nesse mix, né, com jogadores veteranos, né, com o Paulinho, com o Jeff, né, o Jesus que tá lesionado e também tá fazendo parte da comissão. Então é uma situação muito interessante, tá sendo muito legal a gente ver essa equipe do Ryan, né, e eu também nem falei ainda da chegada de Kamara e Marco, né, que tão fazendo muito impacto pra esse time, mas é um ataque que claramente quer provar um ponto, quer provar um ponto que tá forte, quer provar um ponto que tá explosivo, quer provar um ponto que é letal se você der um vacilo e quer provar um ponto que pode te machucar de várias formas, sendo muito simples, né, o time tá usando repetidamente as mesmas jogadas, fazendo pouquíssimos ajustes e tá conseguindo machar, seja porque a linha ofensiva tá fazendo um grande jogo, seja porque o time é mais rápido ou seja porque o time tem um bom quarterback passando a bola. Eu acho que a única questão que a gente ainda poderia ponderar desse ataque é realmente você ter uma ameaça vertical, né, um jogador muito alto, né, que a equipe não tem desde a saída do Domingos. Eu acho que o time e o Caravita talvez possam fazer essa função, né, numa situação de red zone ou de goal line, né, mas a equipe tá fazendo tantas coisas com esse ataque que não tá fazendo falta ainda. Então eu acho que é um ataque que ele realmente veio pra provar que tá muito melhor e ele veio pra querer ser, ele veio pra ser dominante e o time tá fazendo isso muito bem. Eu acho que vai ter mais dois jogos aí que vão ser legais, né, o último principalmente contra o Rio Preto Valer, onde a gente vai ter mais um teste contra uma boa defesa, encarou boas defesas já nessa primeira fase, Avengers e Ocelot, são boas defesas dentro do estado de São Paulo. Vai ter a defesa do Valers, que é uma das melhores do Brasil, né, e num cenário de playoffs vai encarar outras boas defesas como Dragons e Spartans. Então eu acho que é um ataque que veio pra provar um ponto e pra mostrar que não vai ser carregado pela defesa esse ano. Então eu acho que o começo tá sendo muito bom pra esse ataque, depois de um 2023 bem, bem abaixo do que todo mundo esperava. Bom, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo pra que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. e se você quiser receber conteúdos como esse de forma antecipada, é muito simples. É só você ir lá no meu apoia-se e você consegue, ou no clube de membros aqui do YouTube, né, você me ajuda financeiramente e recebe esses conteúdos sempre um pouquinho antes. Beleza? Tamo junto e até a próxima!